Quero contar pra você agora que empresas da nossa região estão sofrendo para conseguir funcionários que aceitem trabalhar aos finais de semana. Especialistas garantem que no cenário atual sobram vagas e falta mão de obra, tanto qualificada quanto mão de obra, com disposição pra trabalhar sábado, domingo e feriado. Ninguém quer, ou quase ninguém. Beijo. O Sushi Man Henrique retrata bem o perfil do novo estilo de colaborador que o mercado de trabalho tanto precisa. A banca de pesponto normalmente é do horário das 7 horas da manhã até as 11. Aí você sai pro almoço e volta às meio de 15 e vai até as 5 horas da tarde. E trabalhava de final de semana, feriado? Não, era somente nos dias normais. E como que foi essa mudança? Porque depois que você se tornou Sushi Man, mudou um pouquinho sua rotina, né? O ramo mudou bastante. É, no começo é complicado, você não acostuma, mas aí depois com o tempo você vai acostumando, trabalhar fim de semana, feriado. Aí fica mais tranquilo. De olho em uma renda melhor, ele resolveu se qualificar e hoje está feliz e adaptado ao novo ramo e horário. Eu fiz o curso de gastronomia também. Aí no caso eu já pretendia trabalhar nessa área. Aí foi só o começo. Aí eu vim pra cá, mas eu já tinha intenção. O setor industrial viveu o seu auge na década de 1980. Aqui no principal distrito industrial de Franca, naquela época estava repleto de trabalhadores, milhares de pessoas. Mas com o passar dos anos, isso mudou. Hoje, quem está em primeiro lugar no ranking é o setor de comércio e serviços. Mas o problema é o seguinte. Muita gente que estava acostumado a trabalhar nas fábricas de segunda a sexta, agora não estão se adaptando às novas mudanças. E não aceitam muitas vezes aquele horário onde se trabalha aos sábados, domingos e feriados. Rosângela é experiente na área de recrutamento e seleção, coordenadora de recursos humanos em uma agência de empregos. Ela relata a dificuldade nessa mudança cultural de indústria para serviços. Até um tempo atrás, Franca estava condicionada a um horário muito efetivo, aquele horário muito marcado. E de uns anos pra cá, abriu esse leque de buscar candidatos que tenham uma flexibilidade de horários. Então, hoje as indústrias, outros segmentos estão trabalhando em horários alternativos. Estes horários, eles precisam ser ajustados. O que a gente busca? Pessoas que têm essa pré-disponibilidade interna para se ajustar em horários diferentes. Até a gente percebe que eles podem até acumular funções, desempenhar outros cargos em outros lugares, ter outras atividades e também ter essa flexibilidade para trabalhar em horário diferenciado. Então, hoje nós estamos tendo muita dificuldade quanto a isso. Então, nós temos que trazer os candidatos aqui e explicar que para ele é uma oportunidade, para ele se desenvolver, para ele aprender e para ele galgar um cargo diferenciado dentro da empresa. Nós temos que iniciar, temos que começar a buscar oportunidades. Então, às vezes não é aquilo que você almeja, mas é uma oportunidade bacana que você pode desenvolver, crescer dentro da empresa e ocupar outras oportunidades lá dentro. Segundo o Caged, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, juntos, o setor de serviços e comércio lideram um número de trabalhadores formais com quase 70 mil empregados, só em Franca. Muitas vagas, tem muitas oportunidades. Quem está buscando primeiro emprego, quem está buscando oportunidade de estágio, seja ele ensino médio, técnico, universitário, temos oportunidade. Temos oportunidade para quem está na área administrativa, comercial, área de gestão, área de supervisão. Enfim, você que está buscando uma oportunidade ou que queira mudar de trabalho, aqui é o lugar onde você pode encontrar uma recolocação. Tá aí o Lucas. Surgiu a vaga e logo ele já garantiu o novo emprego. Uma amiga minha estagiava lá no momento, ela está encerrando o vínculo dela e ela enviou no grupo da faculdade a vaga de estágio, eu enviei no e-mail e aí resolvi aprovar uma entrevista, fiz a entrevista e ele me aprovou. Se falta mão de obra e sobram vagas, nesse novo cenário no mercado de trabalho, quem se qualifica encontra as melhores oportunidades. Melhor trabalhar com comida do que com sapato? Sim, eu prefiro bastante. Tá aí, né? Então, fica essa orientação porque o mercado de trabalho está pedindo socorro. Se antigamente nós reclamávamos que não tinha vaga de emprego, falava, olha, o país não tem emprego, não gera emprego. Época de período eleitoral, então eu lembro, né? As propagandas dos políticos, a data presidente, a governadora, olha, vamos gerar emprego, vamos gerar emprego, geração de emprego. Hoje tem emprego, não tem mão de obra, né? O jogo virou. Por quê? Porque muitos lugares, como por exemplo, Franca, né? Que é uma cidade que há muitos e muitos anos estava acostumada com o setor industrial, aquela história do segundo a sexta, sair quatro horas da tarde na sexta-feira, ter o sábado, ter o domingo, ter a noite, ter o feriado. Hoje já não funciona mais, né? Ribeirão Preto, Franca, São Carlos, Araraquara, várias cidades aqui da nossa região que não são cidades até tão grandes também, né? Mas que já tem, por exemplo, o supermercado que trabalha até às 10 da noite, né? Os restaurantes que ficam abertos aí sábado, domingo, durante todo o dia, na parte da noite. Tem lugares que tem empresas que trabalham 24 horas, por exemplo, postos de combustíveis, né? Que ficam a noite inteira abertos e aí não tem mão de obra, né? Por quê? Porque a pessoa não quer abrir mão do final de semana dela, mesmo ganhando mais. Então, você que se qualifica, que busca um curso, que seja um curso técnico aí da Prefeitura, ou do Senai, do Sebrae, algum lugar, do Senac, o pessoal tem, enfim, né? Algum curso de qualificação, você, além de ter a formação a seu favor para pedir um salário melhor, você ainda pode negociar, falar, trabalho é final de semana, mas, né? Você quer rir, tem que fazer rir, tem que dar um salário legal também para eu aproveitar essa oportunidade. Olha que legal, então fica a dica para você, tá? Olha que legal, tá?